Produtora. Então, olha, acho que te vou dar assim, estamos a falar para um miúdo de três anos, não é? Três anos. Então pronto, vamos pensar assim, a mãe vai fazer o jantar em casa, não é? Quem é que vamos convidar para jantar em casa? Temos aqui pessoas que têm que pensar quem é que vamos convidar para ter o jantar lá em casa, qual é que é o nosso público. Depois, temos que arrumar a casa, temos que preparar a casa toda para recebermos os convidados. Podemos estar a falar de cinco convidados, podemos estar a falar de dez ou de cem. Conforme quanto mais pessoas tivermos, vamos precisar de mais mesas, de mais talheres, de mais comida, vamos precisar de alguém que nos ajude a limpar os espaços, manter tudo limpo, vamos precisar, se calhar, de algum entretenimento, alguém que nos proporcione música, ou o que quer que seja, de forma a que as pessoas cheguem e esteja tudo pronto na hora marcada, que tenham uma expectativa daquilo que vai acontecer, se calhar aqui neste caso, como é comida boa, pode ser outra coisa qualquer, e o objetivo máximo é que as pessoas que estejam durante o jantar ou na festa lá em casa, que se divirtam, aproveitem bem o tempo enquanto estão lá e que saiam satisfeitos. Relampada! 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 Bem-vindos a mais um episódio, desta vez patrocinado pela Câmara Municipal do Funchal. O meu nome é Diana Duarte e hoje sou eu que vos faço companhia. Eu e dois convidados fenomenais que aqui estão hoje. Temos a Mafalda Brasão e o Rui Camacho. Obrigado! E também temos sempre a companhia invisível dos nossos parceiros, Red Bull, Tulipa, Boho Chic, Waste Lab, Diário de Notícias e Antena 3. E a companhia sempre, sempre muito afável e calorosa do nosso Red Bull, que deve ser servido frio, mas que nos faz sempre companhia. E eu gostava de propor aqui um brinde. Temos aqui uns Red Bulls para vos oferecer, e para mim também, à vossa. Agora em tempo de Covid não se pode tocar, portanto... É muito agradável. É sim, senhor. Isto dá-me asas. Não? Fantástico. Asas para poder voar em céu aberto. Que lindo! Este Rui Camacho é um poeta. Eu vou então apresentar, começo por si e agora tenho que começar. Um poeta, um homem de palavras, um homem de ações, um homem de fotografias, de instrumentos musicais, de cultura, de recolhas. Cultura. Um homem... A cultura, na verdade, é o termo que eu acho que melhor define aqui. Sim. Rui Camacho, Mr. Cultura, 2000 e Forever. É isso que eu identifico. Pode ser. É um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado. Obrigado, obrigado. E eu também, estar aqui. Isto é novidade para mim, uma estreia. Agradável. Numa sala como esta. É verdade. Está incrível. Um grande abraço a todos os patrocinadores que tornam isto ainda mais bonito do que sempre foi, do que já é. E está sempre cada vez mais bonito. Eu sinto-me num verdadeiro jardim. Eu estou a adorar. E agora vou apresentar também a nossa Mafalda Brasão, que é uma mulher de... Ela é festivais, ela é espetáculos, ela é apoio moral e psicológico, quando as pessoas estão nervosas no backstage a dizer palavrões. Ela é uma mulher dos sete ofícios, tem um coração gigante, tem um jogo de sapatilhas fortíssimo, não as tem hoje, mas em geral. Tem um jogo fortíssimo de sapatilhas e é assim, é daquelas pessoas que sabem estar. Eu acho que a Mafalda é uma pessoa que sabe estar. Portanto, Mafalda Brasão. Querida, obrigada. Obrigada a eu. Obrigada pelo convite. Foi. E parabéns pelo trabalho. Uma salva de palmas para vocês. Relampada. É mercido, é mercido. Está direto. Isso só acontece porque existe uma camada artística muito grande. Exatamente. Eu acho que tudo o que se faz de cultura que não é... Tudo bem que temos aqui o apoio da Câmara e dos parceiros, não é? Mas tudo o que vem da iniciativa própria e do que fazemos com gosto e com vontade e eu falo por mim também ou, por exemplo, o A Leste ou outros projetos que já trabalhei que nós fazemos por gosto e realmente as coisas acontecem e acho que isso é de louvar, não é? E isto aqui que nós estamos aqui sentados hoje é isso? Perfeitamente. Porque podiam não fazer, podiam escolher não fazer, ser só uma escola de música, não é? E fazer o trajeto de tudo por aí, mas não fazem. Acrescentam. Além de estarem a ensinar os miúdos, acrescentam, trazem isto e acho que é espetacular. Parabéns. E é importante valorizar essa ação e felicitar por esta iniciativa que acrescenta-se sempre a alguma coisa. E chegamos a pessoas que se calhar miúdos que moram na ilha toda que não vêm aqui ao Estudo 21, se calhar vêm conversas de pessoas daqui da Madeira e conseguem perceber que dá para fazer, dá para sonhar um bocadinho mais alto, se eles conseguirem eu também vou conseguir, se calhar poupar uns trocos para andar de Natal, para andar de anos para vir à loja, não sei, ou crer mais. Acho que às vezes nós não... Eu acho que hoje em dia na era da internet as coisas já mudaram bastante, mas acho que os miúdos hoje em dia têm mais oportunidades, pelo menos têm a noção que existe, não é? E uma das razões acho que da importância de programas como este é isso mesmo, mostrar. Isto é uma possibilidade? Parabéns. O espaço, a iniciativa. Parabéns! É bom! Um ano! O meu está quase quase no primeiro ano. Olá André! Cá estou na tua cadeira outra vez. Adoro! Mas eu acho que tocámos aqui num ponto muito importante e onde eu gostava... Dois, na verdade. A questão da visão. Qualquer um de vós, e passo a explicar que estamos cá para falar de uma coisa que, a meu ver, é um evento que representa muito aquela vontade de fazer e de dar mundo à madeira. Que é o Festival Fica na Cidade e acho que ao longo de todas as edições, porque desde 2014 que este festival se concretiza, eu acho que a curva tem sido sempre para cima. Não é? É claro que a linha da vida tem altos, tem baixos e também as coisas que nós fazemos, mas eu acho que o Festival Fica na Cidade, a coisa mais bonita que eu vejo nele é que ele não quer fazer tudo sozinho. O Festival Fica na Cidade vai buscar pessoas que sabem fazer e eu acho que é preciso visão para isso. Da mesma forma que aqui o Estúdio 21 teve a visão de fazer o Relampada e teve a visão de fazer uma coisa que possa chegar a todos, eu acho que o Fica na Cidade é um festival que traz muito mundo ao Funchal. E temos aqui, para quem não sabe, a nossa Mafalda Brasão vem na qualidade de produtor, não é? Na produção, nomeadamente do palco da Praça Amarela e temos aqui o nosso Rui Camacho que vem na condição de curador do palco música no mundo. O que é fenomenal porque nós estávamos a dizer aqui antes do programa começar que o Rui é uma pessoa do mundo mas que para ser do mundo tem que saber também de onde vem, tem que ter a sua identidade. Eu gostava que me falasse um bocadinho disso e a Mafalda também no sentido em que vocês são pessoas que sabem onde é a casa mas que ganham asas como o nosso Red Bull ganham asas e vão explorar o mundo e trazem precisamente esse mundo para aqui. Como é que isto acontece? Como é que a Mafalda está cá depois de andar assim por outros lados? como é que o Rui decide que vai ficar por cá? Como é que isto acontece? Essa é uma questão muito pertinente e atual deve ser sempre pensada e discutida. Em primeiro lugar a vontade própria de ser de fazer e do crer. Nós somos sempre aquilo que somos enquanto somos que é um princípio. Tudo aquilo que fazemos representa uma parte que recebemos de um passado aquilo que nós queremos ser no presente e queremos ser sempre no futuro. O futuro depende sempre do presente daquilo que fazemos do que fazemos desta abertura do acesso à cultura porque tudo é uma questão cultural tudo a mesma tudo e a cultura está sempre presente na vida de cada um de nós. A cultura não é só estou farto dizer não é só artes do espetáculo é aquilo que somos enquanto somos aqui este evento esta iniciativa neste momento neste próprio espaço isto é uma questão cultural e portanto a primeira condição do ser humano é a vontade própria que é do ser e do crer não é outra coisa tudo o resto é uma construção que vem sempre depois e se eu tenho vontade eu faço se eu não tenho vontade nem de portas abertas eu não vou eu não saio eu não quero nem visão se eu tenho mas se eu tenho vontade eu vou explorar esta capacidade mental intelectual cultural social de crer e de o fazer e de estar lá e de ver os outros e naturalmente com um bom sentido crítico de observação direta que é o estar lá acaba por dar capacidade de desenvolvimento aliás um dos dedos do cidadão começa por vontade e sem vontade não se faz nada não é pela vontade do outro é pela vontade própria depois é que é uma visão e de facto eu quando estava na escola na formação de artes visuais falava-se muito na visão visão disto político disto historiador e a visão é visão e disse mas visão quer dizer eu não estou a ver o que ele vê mas isto desenvolve a vontade de querer ver o que ele está a ver do que ele escreveu do que quer que seja permite esse acerto essa abertura portanto o acesso é uma das coisas mais fundamentais para o desenvolvimento quer social quer cultural eu tenho dito isto e disse sim porque alguém diz ah mas no futuro como é que será o futuro não temos que ter do futuro pelo contrário vai depender de nós do presente da maneira que é cada um trabalhar hoje entregar ao outro porque na sociedade é um e o outro eu tenho à minha frente ao meu lado e à minha esquerda tenho cinco pessoas eu não sou um ser isolado sou um ser sempre agregado aliás o Mário André dizia tu és um ser agregado sou sim senhor dizia o outro bom tu és sempre arrastar a pessoa e atrás da pessoa disse claro se eu quiser viver isolado nunca vou ter essa visão de transmitir de dar ao outro tal como vocês aqui estão a fazer este projeto é para transmitir para o outro esta visão mais alargada de uma possibilidade de um projeto que se pode fazer e portanto o projeto que é de facto de uma visão da própria Câmara esta Câmara tem uma visão permitiu o acesso à cultura o que anteriormente não era bem assim eu sei o antes e o durante e o depois eu sei que foi nos anos 70 que foi nos anos 80 nos anos 80 foi o bom de projetos que perduram do tempo há 30 e há 40 anos porque houve uma abertura tudo o que se fecha perde se nós pensamos um bocadinho se formos egoístas não passamos nada preservar sim mas permitir ao outro dar a conhecer e ter o conhecimento dele e este acesso à cultura faz disputar tantos interesses e desta forma eu já comprei um livro com 500 páginas para escrever os projetos daqui não sei quantos anos porque permitiram se não me permitisse e fechados eu variava as costas e ia para casa e depois que achava-me permita-me pegar aí nisso que que acabou de dizer porque eu acho que que se vai ligar de uma forma muito muito fluida aqui ao trabalho da nossa Mafalda tu sentes que enquanto enquanto produtora de um projeto tens essa necessidade de pegar no passado numa herança histórica sentes que isso é uma coisa que a nível de produção como é que se pode como é que se pode desenvolver isto a um nível de produção porque os produtores normalmente são aquelas pessoas que fazem acontecer eu se calhar não sinto não tenho esta herança vamos pôr as coisas assim normalmente quando quando as coisas me chegam já está tudo não é pensado mas já há uma ideia e é fazer a tal história de fazer acontecer mas é uma parte importantíssima no projeto senão não acontece não é? as pessoas podiam imaginar e depois ninguém fizer acontecer as coisas não acontecem o concerto não acontece por si só há um trabalho gigantesco e acho que todos aqui sabemos o que é que é até as coisas estarem prontas ou o concerto ou o que quer que seja estar pronto para o público mas se calhar voltando aqui um bocadinho atrás na questão do fica na cidade o fica na cidade pelo que eu sei eu não morava cá eu morava em Lisboa mas o fica na cidade nasce de uma iniciativa privada também não é? não nasce de um grupo de pessoas não nasce dentro da própria câmara transmitida por uma outra pessoa que a câmara foi recetiva e disse que sim desde o início é um projeto da própria câmara mas de uma iniciativa de uma outra pessoa com visão é isso que eu queria chegar começa do privado outra vez não é alguém que se calhar propõe à câmara ou a câmara tem esta vontade e há uma pessoa que faz acontecer ou um conjunto de pessoas que faz acontecer pois mas se não ver a visão do outro lado se não ver disponibilidade do outro lado para ouvir e receber também nada se faz e aqui acho que há aqui dois lados importantíssimos que é a vontade de querer fazer e haver o apoio a cultura sem o apoio todos sabemos que não acontece ou então precisa de apoio público ou privado e há aqui uma coisa que eu acho que é muito importante eu não sei eu não sei se tu sentes isso aqui na Madeira eu estudei eu fui para Lisboa estudar aos 18 ou seja morei cá até aos 18 eu quando andava na escola raramente fui a concertos raramente participei em atividades culturais entendo se calhar fui a uma altura eu acho que hoje em dia o teatro por exemplo o teatro agora tem tantos espetáculos tanta programação quando eu andava na escola não havia isso e eu acho que se nós queremos que as pessoas consumam cultura nós temos que ensinar as pessoas a consumir cultura desde os três desde os quatro desde os cinco eu sei que isto se calhar é para uma elite nós vamos à Gulbenkian ao sábado de manhã e há umas eu não sei se aquilo é pago ou se é mediante uma inscrição os miúdos estão sentados os miúdos com quatro anos e cinco anos estão sentados a olhar para quadros a falar de quadros do Amadeu Souza Cardoso por exemplo e eu acho que essas pessoas se calhar quando tiverem 14, 15, 20, 25 vão ao museu se nós não criarmos isso desde que eles são pequeninos será que as pessoas quando tiverem 20 anos vão ao museu? não sei eu acho que esta questão da música e isto tem toda uma razão de eu estar a falar nisto eu acho que o Fica na Cidade a forma por ser gratuito por acontecer durante uma semana por ser fácil de chegar porque vai haver o itinerante vai haver o músicas o palco ia ser Nós Mundo foi das músicas do mundo das músicas do mundo depois ia haver o do Jazo no Jardim no Jardim Municipal ou seja tanta coisa não é? por exemplo no meu palco no palco da Praça Amarela nós íamos ter bandas do continente mas bandas também íamos sempre ter dois concertos íamos ter uma banda madeirense nós estávamos aqui a chegar a muita gente não era falta de se as pessoas quisessem mesmo ir tinham uma maneira de ir olha posso posso pegar por aí porque assim já já ficamos com uma antevisão do que aí vem do que era para ser em 2020 pois e esperemos que seja em 2021 a nível de palcos havia aqui novidades havia o palco das músicas do mundo havia o palco do jazz e o palco itinerante querem explicar um bocadinho como é que se faz um palco itinerante o que é um palco itinerante? só uma correção não havia palco da música do mundo havia vários palcos indiferenciados nem tudo funcionava muito bem eu acho que esta iniciativa era muito experimental também e é preciso ano após ano verificar estudar o impacto que tem social esta iniciativa é benéfica porque dá sempre a conhecer e permite ao outro que é quem está na cidade ou ficar na cidade antes de ir para casa e ter essa oportunidade gratuita de ouvir e ver música e isto é o acesso que uma câmara dá e é uma visão social ou se quisermos socialista no sentido para todos para um bancomão não é para nós é para todos isso é um aspecto importantíssimo não é a porta achada para quem tem dinheiro não é não é dentro de um teatro o teatro dá medo a quem não tem hábito de ir ao teatro entrar passar a porta de um teatro comprar um bilhete para um teatro dá medo que roupa que eu vou usar como é que eu me comporto se nós oferecermos a mesma coisa que acontece dentro do teatro na rua porque a pessoa está a passar qualquer pessoa e toda a gente gosta todos os bichos nós formos a ver na natureza os bichos também toda a gente gosta de música por exemplo pois é que isto permite uma visão mais global entre todos uma visão mais crítica entre todos uma visão de observação entre todos gostando ou não gostando eu ouvi comentário de todos os géneros é uma opinião informada mas ao menos está informada mas permitem ou permitir ou outro esta democratização da cultura é das coisas melhores que se pode fazer não fechar mas abrir e o abrir está a permitir o acesso à cultura entre todos e criar essa visão cultural e crítica depois é que a câmara repensou num modelo e na minha opinião para melhor não por conseguir estar à mesma hora porque ia correr de um lado para o outro resistava o que interessava se interessava ficava se não interessava é partir para o outro e esta ideia de um palco de um género específico no jardim municipal há uma hora há uma hora depois o outro neste caso a música do mundo que traz géneros musicais diferentes alternativos daquilo que é o comum que é muito interessante eu gosto de música do mundo e é muito discutível o que é isso música do mundo que é tudo na verdade é tudo mas é preciso especificar estas diferenças de sonoridade que não é muito como ao ouvido das pessoas e o próprio eu acho que isto está muito melhor terminando aqui lá no colégio como isso o palco portanto há aqui uma visão criativa de cultura diversificada de diferentes géneros musicais na minha opinião para melhor sim até porque eu quero voltar a esta questão do palco itinerante mas eu acho que deve ser uma pressão muito grande continuar a crescer com eu acho eu acho não eu sinto que há uma pressão muito grande naquela questão de ser o maior festival de música urbana da madeira como é que se cresce como é que se continua a crescer e acho que essa pressão quando as pessoas são competentes e quando trabalham por amor é uma pressão que elas próprias sentem não é uma pressão imposta não é uma pressão que os mídias ponham não ok este ano foi bom como é que pode ser ainda melhor e eu agora nesta nesta fluidez de conversa que nós estamos aqui a ter queria perguntar à Mafalda antes de mais que conceito é este dos novos palcos o porquê de surgirem do ponto de vista da mulher que faz acontecer coisas como é que isto vai acontecer quando como ou fica na cidade eu acho que não sou a pessoa certa para te responder a isso porque este ano como sabem acho que todos aqui sabemos o Fica na cidade neste momento está a ser produzido pela Câmara Municipal do Funchal sobre a alçada do Teatro Municipal com a equipa neste momento em 2021 eu acredito que devido ao Covid e a situação em que vivemos ainda estão a estudar como é que vão fazer a produção dos concertos eu tenho uma ideia que vai haver vai haver algo eu acho que a própria produção do teatro ainda está a estudar a melhor maneira de fazer isso acontecer eu tenho visto alguns e-mails mas não sei o que é que é público o que é que ainda não é por isso vamos esperar que seja o próprio teatro a falar sobre isso ou quem fizer a comunicação do Fica na Cidade eles dirão acredito que vai haver concertos pelo que eu já percebi vai haver alguma coisa eu acho que nós só vamos voltar aos moldes do Fica na Cidade em 2022 é bem possível não vai acontecer este ano pelo menos da forma como nós conhecíamos ou como ia acontecer em 2020 sobretudo na altura que é maio que é tão cedo pronto fica todo um festival itinerante pode ser no telemóvel pode ser na televisão eu acho que vai ser eu acho que pelo que eu percebi e se isso acontecer não é perfeito porque perfeito seria voltarmos a ter o que tínhamos antes e poderíamos estar todos juntos a assistir ao concerto e a sentir aquela energia boa que se sente quando se está num concerto mas eu acho que estão a trabalhar de forma para que se consiga ter um pouco do que seria o festival e acho que vamos gostar do resultado perfeito está bem Mafalda qual é o trabalho de um produtor? se tivesses que explicar a uma criança de 3 anos o que é que um produtor faz? assim para toda a gente perceber porque eu gostava muito que me dissesse uma boa pergunta eu acho que ela não eu pensava que tu ias-me preparar antes da entrevista para estas coisas mas não 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 é uma entrevista para falar de uma conversa mas é uma questão importante não é uma relampada não é uma questão importante como explicar como explicar simples algo que é complexo exatamente porque eu acho que as pessoas eu acho que o nosso trabalho também passa por simplificar descentralizar e normalizar a cultura essa pelo menos é a minha missão todos os dias e eu acho que isso passa muito por explicar às pessoas que aquele momento de partilho com o público é a pontinha da pontinha da pontinha do iceberg e eu acho que é muito importante as pessoas perceberem que existe toda uma equipa por trás nomeadamente hoje temos aqui um elemento de produção e outro de curadoria mas existem tantos existe aquele elemento e quando digo elemento posso estar a falar de um grupo de pessoas que trata da comunicação que faz notícias que publica essas notícias que arranja patrocinadores e parceiros pessoas que fazem o registro fotográfico audiovisual pessoas que trabalham diretamente com os artistas o pessoal do som da luz da montagem e desmontagem isto é um mundo e as pessoas que não estão dentro desse mundo podem pensar mas então tanta verba disponibilizada para para concertos então eu gostava muito de começar por por te ter a ti que estás na produção a explicar qual é o trabalho de um produtor e depois gostava muito que o Rui também me dissesse qual é o trabalho de um curador porque é que é preciso muito bem produtora então olha acho que te vou dar assim estamos a falar para um miúdo de três anos não é? três anos então pronto vamos pensar assim a mãe vai fazer um jantar em casa não é? quem é que vamos convidar para jantar em casa? temos aqui pessoas que têm que pensar quem é que vamos convidar para ter o jantar lá em casa qual é que é o nosso público depois temos que arrumar a casa temos que preparar a casa toda para recebermos os convidados podemos estar a falar de cinco convidados podemos estar a falar de dez ou de cem conforme quanto mais pessoas tivermos vamos precisar de mais mesas de mais talheres de mais comida vamos precisar de alguém que nos ajude a limpar os espaços manter tudo limpo vamos precisar se calhar de algum entretenimento alguém que nos proporcione música que é o que quer que seja de forma a que as pessoas cheguem e esteja tudo pronto na hora marcada que tenham uma expectativa daquilo que vai acontecer se calhar aqui neste caso como é comida boa pode ser outra coisa qualquer e o objetivo máximo é que as pessoas que estejam durante o jantar ou na festa lá em casa que se divirtam aproveitem bem o tempo enquanto estão lá e que saiam satisfeitos que tenham tido uma boa experiência claro que se estivermos a falar num evento e podemos estar a falar para 100, para 200, para 1000 para 30 mil para 100 mil pessoas claro que isto tudo depois leva outros níveis de equipa de preparação e quando estamos a falar de festivais ou de eventos muito grandes estamos a falar de 10 meses 1 ano 16 meses de pré-produção claro que a equipa não é enorme quando se começa mas começamos com se calhar as posições-chave as pessoas que depois vão criar as equipes e depois é como se fosse uma pirâmide começa daqui e depois vai crescendo e depois há aqui uma coisa por exemplo às vezes nós não pensamos nisso estavas a falar da equipa de som da comunicação destas pessoas todas temos que falar ainda de outras pessoas por exemplo eu faço imagina trabalhei 12 horas 16 horas num concerto eu depois normalmente nós temos as casas de banho da produção as casas de banho que não são do público nem são dos artistas eu preciso que a minha casa de banho esteja limpa depois de um dia de trabalho as pessoas da limpeza quem recolhe o lixo quem nos faz a comida comida boa saborosa saudável é é é é uma imensidão de funções e de pessoas às vezes para 20 minutos uma hora uma hora uma hora para uma coisa espetacular e nós não temos noção tudo o que está para trás agora já temos olha duas coisas para acrescentar duas coisas olha relampada ela disse bem a Diana as artes do espetáculo o concerto a exposição o livro é o resultado final de um produto de um trabalho que vem de atrás e ela esquece de dizer que o pai e a mãe vão fazer contas primeiro o dinheiro é que tem e o que é que vai comprar quem é que vai comprar na minha casa era o meu pai que comparava segundo aquilo que a minha mãe pedia que o meu pai sabia era ele que tinha dinheiro depois vem este resultado e quem é que vai usufruir o público que vai consumir e que vai dizer gostou ou não gostou gostou ou não gostou ou seja num sistema democrático que todos nós gostamos há sempre aqui uma trilogia está estudada não é invenção nós é que percebemos quem produz quem e os chamados agentes da cultura quem faz e o quê a cultura existe e eu interesso porque ela canta porque o toca porque o filme porque ela produz eu vou fazer um trabalho sobre o vosso trabalho porque ele já existe mas eu não tenho dinheiro e eu tenho que vou precisar do dinheiro para produzir o tal resultado final porque alguém vai trabalhar então eu preciso na Madeira há duas instituições que apoiam a cultura o regional e o município do Funchal e ambos dizem que são apoiam projetos de interesse cultural um para o município e outro para a região e depois e o público que é o consumidor e quem decide que paga que consome que compra e que depois vai fazer a avaliação gostou não gostou e para a próxima vez vamos aprender a fazer melhor agora vejam isso não for o acesso a esta abertura desta visão está onde-se tudo é difícil mais do que já é eu tenho a ideia mas não tenho dinheiro para produzir então tem que apoia então no sistema democrático que diz amo política cultural de apoio à cultura segundo a visão deles e vamos lá se candidatar eles vão apurar ou não portanto é isto que está estudado e que na prática todos nós verificamos quem produz ela que canta e eu vou produzir também em um espetáculo e vou contactá-la mas tem que ter um orçamento tem que tem que pagar por direito próprio e este é todo o trabalho de produção no mercado de curadoria que é interessante é um termo muito muito assente aqui na ilha da Madeira que é aquele que toma conta e que cuida o curador é o que cuida e nós devemos ser sempre os curadores da cultura cuidar sempre da cultura para passar para os outros para a nova geração e eu tive que saber o que que é neste caso a câmara equipa de produção pretendia e ela diz-me que eles disseram eu estou a falar diretamente da Catarina e da Sandra que era a visão e da proposta que eles pretendiam e mediante essa proposta que eles me fizeram eu fui buscar músicos grupos de acordo com essa ideia essa intenção chamada que é a designação muito comum que eu gosto mais em português do que em inglês eu não uso os termos estrangeiros não uso porque não quero usar para salvaguardar a língua portuguesa quando estamos a falar em português eu acho que devemos sempre falar em português concordo isto tem muito que se diga e cada vez estou a ser mais radical que não cumpri em determinadas coisas mas isto é o santo isto é o santo e eles já sabem disso então disse Rui o que tu achas? música do mundo? acho muito bem porque é essa linguagem para todos nós na ilha que é portuguesa somos madrienses portugueses europeus cidadãos do mundo por uma questão cultural então vamos chamar música do mundo e é difícil depois escolher e a seleção foi feita mediante um orçamento e não ultrapassar esse orçamento e preparei para quatro anos praticamente os músicos e os grupos em máximo um quarteto consultei todos comuniquei propus já para quatro anos? sim uau preparei tudo entrei na câmara a equipa de produção mas que grande audioteca que o Rui deve ter não justifica dizer isto, aquilo, aquele e eles faziam o trabalho todo prepara o trabalho e entrega e depois a equipa de produção entra em contato e negocia e renegocia é esse o trabalho e claro cada um é recompensado é renumerado por esse trabalho mas o curador é o que vai tomar conta do palco do princípio até ao fim até fechar a luz ele tem que estar sempre ali presente a tomar conta em contato com a equipa de produção e um elemento da equipa de produção trabalha diretamente comigo cada palco tem um elemento da produção que trabalha diretamente sempre em contato é isso o curador o que toma conta de um palco eu até vou acrescentar uma coisa que eu acho que o curador também é que é um é um metalquimista no sentido em que a cultura é uma alquimia sim e o curador é o responsável sim é o responsável e eu acho não é à toa que a palavra curador é usada aqui porque porque a cultura cura as pessoas e eu acho que é um bocado como como o o barman está ali a preparar o veneno para quem para quem quer esquecer as mágoas o curador de qualquer elemento artístico está ali para oferecer um antídoto para curar as pessoas desta e daquela forma vou aproveitar porque o tempo urge quando nos estamos a divertir se agora eles depois desligam a câmera e a gente continua porque havia aqui muito mais para se dizer mas eu acho que é muito importante pensarmos que isto é um trabalho de amor e os patrocínios são uma parte como vocês estavam a dizer os apoios os patrocínios os patronatos seja o que for são muito importantes porque são uma forma de acarinhar também são uma forma de dar amor e quero deixar aqui um agradecimento corrijam-me se houver mais mas há duas entidades que têm apoiado o FICA na cidade de uma forma que eu acho que foi muito complementar àquilo que já se faz que é o Museu Café onde se faziam aquelas after parties e o LAVI que possibilita mais um mais uma estrutura e portanto eu acho que eu acho que estas coisas têm que ser ditas temos que agradecer e não falar só quando as coisas estão a correr mal pois claro falando em correr mal cuidado cuidado e antes antes disto vou já dizer que se gostam patrocinem apoiem temos um Patreon patreon patreon.com barra aquela assim relampada relampada isto é como um peep show quanto mais pagarem mais conteúdo privado conseguem ver posso perguntar o que é que é o OnlyFans posso perguntar vais responder eu não sei o que é eu também não sei o que é mas o André disse tirava uma meia de cada vez não é? pode ser muito bom não o Patreon o Patreon é uma plataforma de apoio onde todos os nossos portanto ouvintes onde a nossa audiência tem a possibilidade de nos apoiar monetariamente para que isto continue e que seja cada vez mais saudável não é? e quanto mais apoiarem monetariamente mais acesso a conteúdos exclusivos têm as meias do André por exemplo o que são danosa não é? oi? são danosa já me estragou o plano todo em vez de mostrar as meias tiltou-me assim para o lado pois é mas pronto e falando em tiltar para o lado vamos ele subia para o lado eu não sei assobiar não? não nem para salvar a minha vida olha se subscreverem o Patreon podem ter acesso entre outras coisas a imagens minhas a tentar assobiar um tutorial é desastroso mas é verdade não isto é conteúdo Patreon então isto traz-nos ao a um pequeno jogo que eu que eu criei que se chama Bebe acho que o Dino vai passar Bebe até cair não entre não não é? se outra vez eu não sei a palavra estás a anunciar? Bebe então o Bebe é assim é assim uma pequenina parte desconfortável eu tenho aqui a minha Laura e Silva portátil a Laura e Silva sim que fui eu que fiz para adquirir uma Laura e Silva portátil por favor entrar em contacto com a relampada e por um preço exclusivo que está a ver agora no ecrã pode ter acesso a uma relampada ou a uma Laura e Silva portátil ou uns brincos de relampada pronto se quiserem eu também faço você é a mulher flash é a sua mulher flash DIY queen descobri rainha desculpe descobri agora na quarentena DIY é a minha é a minha cena muito bem então temos aqui a Laura e Silva portátil que contém algumas perguntas ou tarefas o conceito é simples se vocês responderem ou fizerem o que aqui está bebo eu se não quiserem fazer ou dizer é bem você e bebemos ok Red Bull não temos aqui três shots de uma beberagem confeccionada pela pela Cecília a Cecília um beijinho para a Cecília do estreito de câmara de lobos e ela ela confecciona venenos já que não temos o Zose um beijinho para o Zose obrigada por tudo vivemos bons momentos aqui mas temos a Cecília e e vamos então pedir ao André ou à Andréia que lindo Andréia Andréia que nos traga a dita beberagem e espera Andréia espera espera que a gente vai fazer assim eu vou abrir a Laura e Silva portátil ela está com o ar assustado assustadíssimo alguém viu eu vi tu vais tirar uma coisa eu gosto da Laura e Silva não tem bicho vivo não, não tira só uma não olhes pronto abre o primeiro e diz o que diz lá tarefa tarefa portanto queres ler? faz a tua melhor imitação de uma destas três pessoas Cristiano Ronaldo a pessoa ao teu lado ou a Cristina Ferreira vou fazer o Cristiano muito simples achas que eu vou beber sim muito bem já está vá 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 eu não vou beber pronto da última vez que fizemos este jogo eu bebi três shots eu acho que estás em maus lençóis outra vez só no que é que eu gosto é que ainda não é não sei que horas é que são mas ainda não almoçámos espera então almoçámos tarde este cheiro é uma vodka portanto eu vou fazer um vodka Red Bull um aguardente sim forte acho que sim agora fazia uma vena e caía por aqui embaixo muito bem Rui Camacho faça o obsequio de abrir aqui como é que diz-me só é só assim isto é uma caixinha de óculos não é é não digam o nome do porque isto é um patrocinador mas se quiser ser manda-nos um e-mail quer ler senhor Rui? vou ler com muito gosto ai Jesus o que é que diz antes? tem aí uma palavrinha antes que é? metade? não uma falda uma falda o que é que isto quer dizer? é uma pergunta para ti vai para uma falda vai para uma falda mas então espera antes de fazermos aqui a pergunta só para perceber se eu não responder sou eu que bebo então mas isto está a ser injusto eu via na outra via agora ah mas isto é fácil é fácil qual foi a exigência mais estranha que já te fizeram? exigência assim em termos de produção aquelas coisas pois tens de dizer a nível de produção me imagina ah sim ah pois e há outros não se diz para saberem outra exigência patreon copa eu vou beber bora lá ah que lindo esta é uma mulher de armas isto foi eu estou esperando eu sou profissional responda Rui diga diga qual foi? foram tantas exigências honestas que eu detesto ei muito bem vamos fantástico ah mas a gente quer as estranhas tipo lençóis de algodão egípcio ah pois ou 50 não sei gomas agora vou dizer uma boa produtora não diz o que é que me perguntaram ou o que é que me pediram porque um artista tem que confiar na produtora sempre é verdade que deve confiar ora bem isto tem a ver com eu acho que se eu estivesse a contar uma história aqui de alguém essa pessoa eventualmente se ouvisse o programa ia dizer olha mesta mesmo assim olha mesta tem que confiar ponto e vírgula se o produtor a produtor for completamente honesta com o seu trabalho e com o respeito dos outros uma questão de ética nem sempre é assim eu já passei por situações dos produtores muitos honestos que pensam em si não pensam no artista por situações daquelas que é ah vocês que vêm um caio depois a gente vê como é que é isso tudo passa por um contato honesto é verdade é claro claro e o artista responde aceita ou não aceita se interessa ou não interessa e ponto final nem sempre é assim eu procuro produtores honestos que ainda não encontrei não não é uma dor agora produtores editores tudo isto que usa o trabalho do outro precisa de honestidade de respeito sempre o outro pelo menos uma produtora já encontramos ainda bem uma produtora um curador prazer em conhecê-lo e uma artista honesta também olha temos aqui uma trilha honesta estão a ver com isso é importante eu acho que agora isto aqui abres dá sim mas antes eu gostava mesmo de dizer que isto é importante eu acho que as pessoas as pessoas honestas e sérias acabam sempre por se encontrar é verdade eu acredito nisso não são só as desonestas é verdade as honestas também acabam por se encontrar é verdade porque fazemos uma seleção natural o que interessa não interessa exatamente e eu fico muito feliz por vos ter aqui porque há coisas que têm que ser ditas porque senão não são para nós são simples porque vivemos neste meio todos os dias mas nem toda a gente conhece tudo o que está por trás e obrigada por terem trazido antes que eu bebo mais um shot obrigada por terem trazido aqui esta dose de realidade e de profissionalismo que todos os eventos culturais devem ter e agora vou abrir a minha Laura e Silva vamos lá ver o que é que sai obrigada pelas tuas palavras bora lá pergunta para quem? para o Rui qual é a capital da Albânia? tirana já estive lá tirana minha tirana eu já estive tirana minha tirana como assim? uau ai tirana que vais dar cabo da Diana eu sempre sei de geografia eu também adoro e eu sabia as capitais de todos os países da Europa e da América e da África a sério? da África eu não consigo são muitos países eram as bandeiras a língua e a capital mas eu acho que vai ter que beber eu não bebo não porque eu não quero beber álcool e porque respondeu certo se não se não tinha que beber isto aqui é uma tirania isto aqui é uma democracia mas quem manda aqui é o André é o André é o André é o André na verdade que papel ingrato eu pensei na tirana porque para além de ser um termo utilizado em cancioneiros populares é verdade é também um tema do GNR e acho que é acho que é uma capital que traz assim muita música às pessoas eu estou a falar que é para não ter que beber viva Albânia Albânia não é muito falado mas um vodka red bull tchim tchim força pronto vai ficar tudo bem um abraço para a Rússia vai ficar tudo bem mas também se há água é fingir portanto é é água se bebesse só se ia daqui assim estou descontraída ajuda quero agradecer-vos muito 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 por terem cá estado muito obrigado foi um verdadeiro gosto e gostava de vos deixar com com esta com esta pergunta pergunta retórica mas mais para para pensarmos todos de que forma é que podemos deixar a cultura um lugar mais mais honesto neste sentido onde é que está a linha que se para um autodidata autodidata de uma pessoa que foi estudar e onde é que está a linha que se para uma pessoa que estudou mas que não ama verdadeiramente aquilo que está a fazer e um autodidata que se formos a pensar ela Fitzgerald pois é é verdade um curso que estratégias podemos nós desenvolver através dos festivais das produções das curadorias para definir essa linha que que separa o que é realmente importante do que não é que no fim do dia pergunta quem nasceu primeiro o avô Galinha não é? pois o que é que é importante na arte o que é que é arte e o que é que não é que é uma pergunta que não tem não tem resposta mas de que forma é que nós enquanto agentes de de entrega cultural podemos fazer do nosso mundo cultural um lugar melhor eu gostava muito de deixar toda a gente aí que está a ver também de que forma é que podemos fazer isso para saberem a resposta a esta pergunta patreon.com barra relampada eu sou a Diana Duarte muito obrigada Andréia Andréia Alex Estúdio 21 Diário de Notícias Antena 3 Red Bull Borro Chico Ex-Lab Tulipa e e também sei e claro o Barreirinha Bar Café e a Câmara Municipal calma havia de dizer André ele não confia em mim muito obrigada à Câmara Municipal do Funchal e obrigada por nos terem dado a oportunidade de fazer este episódio e pronto e obrigada a vocês que são obrigada a nós são pessoas que eu gosto muito obrigado por me sentir bem aqui obrigado a Câmara Municipal e a Câmara Municipal Obrigado.